Bernardo, boa tarde, é o seu primeiro jogo internacional nessa volta para o Galo e para a Argentina, né, que te traz tantas boas lembranças, podemos falar do Arsenal de Sarandi e tal, queria que você falasse dessa nova emoção com a camisa do Galo, valeu. Olha, Libertadores é sempre uma competição diferente, né, que para mim traz boas lembranças, muito boas lembranças, e que na única Libertadores que eu pude participar a gente conseguiu conquistar o título, então estar aqui novamente é lógico, numa situação completamente diferente, são muitos anos aí de diferença, o futebol evoluiu bastante e sempre jogar contra equipes argentinas é sempre bem complicado, então, é bastante feliz, mas também sabendo da responsabilidade e também da dificuldade que a gente vai enfrentar nesses dois jogos. Boa tarde, Bernardo, Breno, Galante 2, Tengalo, eu queria que você fizesse uma avaliação até agora dessa sua chegada, desses jogos que você fez, se está dentro do que você esperava, se você acha que você poderia estar rendendo mais, essa avaliação. Olha, eu acredito que sim, eu tenho uma autocrítica muito grande em relação a mim, eu me cobro muito em estar dando resultados, em estar cada vez melhor, mas eu também entendo que eu tenho que ter paciência comigo mesmo, sabe, eu não posso me pressionar ao ponto de isso poder me atrapalhar dentro de campo, dentro dos meus treinamentos, ou mesmo mentalmente, sabe, porque são muitos anos fora, eu fiquei muito tempo fora, eu venho para um clube que é com treinador diferente, com jogadores diferentes, eu estou jogando de uma forma diferente, então eu preciso ter essa calma comigo mesmo, sabendo também que o futebol no Brasil não existe isso também de ter essa calma, e é lógico que eu tenho essa consciência, mas me cobro bastante para dar o resultado da melhor forma possível, e dar o melhor de mim da melhor forma possível, o mais rápido possível, podemos dizer, então eu tenho noção disso, mas eu também tenho que ter noção e cabeça no lugar para saber que as coisas vão se encaixando, as coisas vão se adaptando, eu entendendo, entrando no ritmo também, é lógico que eu vim de férias, eu já vim no meio do campeonato, então são várias questões assim que podem influenciar, mas que também eu estou fazendo o meu melhor e dando o meu melhor para que eu possa render o melhor para o Atlético. Bernardo, tudo bem? Boa tarde, Guilherme, canal do Frossar, queria te ouvir sobre o fato de o Milito claramente ser um treinador que monta o time de acordo com o adversário, porque o torcedor brasileiro está acostumado a ver um time titular, o seu galo mesmo campeão da Libertadores 2013 tinha uma escalação de 1 a 11 ali, e com o Milito não é assim, muita gente, pô, o Bernardo ficou no banco no clássico, queria que você explicasse até para o torcedor mesmo, como que é a conversa do Milito com vocês, porque ele claramente não tem uma escalação de 11, vários jogadores entram, ele muda mesmo a cada jogo, vai mudar certamente para amanhã também, um pouco de como que é esse bastidor dele com vocês. Ele deixa muito claro que não temos 11 titulares, temos um grupo que temos que estar todos preparados para todas as situações que podemos enfrentar, tem jogos que, como eu não joguei, um outro jogo, o Fux também não jogou, e não sei, pode jogar o próximo jogo, pode não jogar, então os jogadores têm que estar preparados, sabe, para essas questões, porque o futebol no Brasil, ele exige um pouquinho disso, de você ter um grupo forte, um grupo qualificado, para que você possa fazer essas mudanças e o time não sentir isso. E o próprio exemplo disso foi no jogo contra o Cruzeiro agora, ele teve algumas mudanças táticas, porém, o time suportou bem, ele deu bem, ele foi bem dentro do jogo, ele pôde marcar bem e conseguir também ser perigoso para a equipe adversária. Então, a gente manteve, acredito e vi pelas estatísticas, que teve uma posse de bola muito alta, finalizamos mais no jogo, então, assim, é a forma como ele enxerga, que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, porque é o cara que trabalha, é o cara que se dedica 24 horas para o futebol, ele estuda, é a equipe adversária, então, por mais em alguns momentos que a torcida não entenda, eu tenho certeza que ele sabe o que é melhor para o Atlético e os nossos jogadores também têm que entender isso, a gente tem essas conversas também, a gente tem que deixar o nosso ego fora disso, porque a gente entende o que é para o Galo e pelo Galo, então, a gente tem que ter noção que a gente tem que entender aquilo que ele pede para a gente, aquilo que ele coloca e se a gente vai entrar ou não, a gente dá o nosso melhor ali da melhor forma possível. Boa tarde, Bernardo, Vinícius Andrade, da FM O Tempo, ainda sobre essa questão de posicionamento, desse diálogo com o Milito, o torcedor do Atlético já esperava, a maioria, que quando você retornasse, não seria aquele ponto à esquerda, como foi em 2013, mas o seu posicionamento atual é o que você já vinha fazendo, por exemplo, no Panathinaikos ou em outros clubes na Europa, ou está tendo um período de adaptação, e você conversa com o Milito assim, olha, eu me sinto melhor nesse lugar ou em outro? É, a gente tem esse tipo de conversa, mas não é uma posição que, podemos dizer, é uma posição natural minha, nunca um jogador que joguei do lado direito do campo, portanto que na minha ida para o Panathinaikos, que foi onde eu joguei uma maior parte do tempo, eu tive essa conversa antes da transferência, que eles precisavam de um jogador mais centralizado, mas para o lado direito, então eu conversei com eles, falei com eles que não era uma característica minha, mas eu poderia tentar me adaptar da melhor forma possível, portanto que na temporada passada no Panathinaikos, onde eu pude render, se tratando de números, gols, assistências, eu estava jogando pelo lado esquerdo, então é uma questão também que às vezes necessidade, por aquele momento que o time está precisando, então eu acredito que as coisas vão encaixando, eu vou me adaptando também àquilo que ele pede, e àquilo que o time vem precisando, e assim as coisas, como eu disse antes, vão acontecer naturalmente. De que forma vocês podem usar essa crise do San Lorenzo a favor no jogo de amanhã? Acredito que de nenhuma forma, porque como eu disse antes, a Libertadores não existe crise dentro dela, sabe, então da mesma forma como a gente perde o Hulk e vem outro jogador qualificado, eu tenho certeza sim, que eles também vão ter jogadores que entendem a importância dessa competição, de saber que são dois jogos, passando esses dois jogos é uma quarta de final, então é assim, não está tão perto, mas também não está longe de chegar, podemos dizer, a glória é eterna, então a gente não pode se apegar a esse momento difícil do adversário, porque a gente sabe contra essas equipes na Argentina, ou também fora de casa, eles são sempre jogos muito duros, jogos que eles se entregam, correm, então assim, se eles estão vivendo esse momento difícil, às vezes pode ser, não sei, eu estou supondo que pode ser a última cartada deles, podemos dizer assim, para a temporada, então eles podem se empenhar e se dedicar, ou estar bastante concentrado nesses dois jogos com a gente, então, todo cuidado é pouco, vai ser, como eu disse antes, dois jogos complicados, não vai ter nenhuma, quem está imaginando que vai ser dois jogos fáceis por ele estar vivendo esse momento difícil, pode estar bastante enganado, porque tenho certeza que vai ser um jogo bem complicado. Bernardo, Laura Rezende do GE.globo, você acabou de falar do Daverson e também falou da Libertadores de 2013, e em 2013 o Atlético tinha o Jô como camisa 9 ali, e com a chegada do Daverson, como é que isso muda para vocês, de ter um cara de referência, e você já conversou com ele ali para repetir as boas atuações, jogando com o centroavante, como que foi essa conversa com ele? É igual eu disse antes, é uma característica muito diferente do Hulk, no Hulk é um cara que gosta de receber a bola no pé ali, ele parte muito para um contra um, o Davis já é uma característica diferente, é um jogador que vai lutar bastante, é um jogador que vai muito bem nas bolas aéreas, mas também tem qualidade, ele sabe jogar com a bola no pé, então, é um pouquinho da característica do Jô, né? Então, a gente tem que tentar fazer um pouquinho diferente como a gente faz com o Hulk, a gente tenta aproximar bastante quando a bola chega no pé dele para poder dar uma opção, no Davis a gente vai ter que vir ali às vezes para uma segunda bola, uma casquinhada, então, é ficar atento nessa segunda bola, né? Podemos dizer assim, então, é muito importante hoje em dia, principalmente nas equipes que trabalham com pressão, a gente, em alguns momentos quando a equipe pressiona bem, a gente vai ter que fazer essa bola longa, então, a gente tem que estar próximo do outro para recuperar essa bola e tentar estar mais próximo do gol, então, com o Davis vai ter essa característica, vai ter também agora uma força maior nas bolas aéreas também, no escanteio, falta lateral, então, a gente perde alguns quesitos, mas também a gente acaba ganhando em outros e acho que ter essa diversidade aí dentro do grupo, dentro do nosso time também é muito importante. Boa tarde, Bernardo, Vitória Leite, da ESPN, você acabou de falar do Davidson, mas queria um outro aspecto que você, o Scarpa e o Davidson, tem em comum, que é já ter vencido, já ter sido campeão de uma Libertadores. Você que já tem a experiência da Libertadores, eu sei que está voltando agora, mas acha que faz alguma diferença poder entrar em campo, assim, passar isso até para quem vai enfrentar vocês, e como é que vocês trocam também com a galera sobre isso, né? Porque eu acho que todo mundo que já ganhou quer ganhar mais uma, e quem não ganhou sonha muito com ela. Eu falo muito isso, né, que a partir do momento em que você sente esse gosto, né, de poder vencer uma competição com a Libertadores, você quer estar ali de novo, sentindo esse gosto novamente, de poder estar levantando mais uma taça, porque é um momento muito especial, é uma, não vou falar da competição mais importante, mas pode ser uma das mais importantes, mas eu acredito que seja a mais importante, do continente, então, é importante ter essa conversa, eu tenho certeza que quem não venceu também tem essa gana, esse desejo de vencer, porque realmente eu deixo algumas dicas. O que muda quando não tem o Hulk em campo ali, como referência, ajudando o time como um todo, e também que, como você classificaria esse desfalque pensando para esse jogo e da importância que o Hulk tem para o time? Lógico, sem dúvida nenhuma, para qualquer equipe, o Hulk é essencial, é um cara que faz a diferença, é um jogador que decide jogos, que vai fazer muita falta para a gente, mas também entra no quesito que eu tinha falado um pouquinho antes, de a gente ter um grupo muito qualificado, um grupo que entende aquilo que o treinador pede e tenta, da melhor forma, colocar em prática. É lógico que não vai ter um jogador da característica do Hulk, porém, tem outros jogadores também que podem vir a render e nos ajudar dentro de campo. O próprio Cadu, o próprio Davidson, que chegou agora também, é um jogador já bastante experiente, que entende e sabe a importância de um jogo como esse dentro da Libertadores. Então, a gente vai se adaptando, a gente entende que são jogadores de características diferentes, mas a gente se entendendo ali, conversando durante o dia a dia, sabendo da melhor forma como você pode tocar, ou se movimentar, ou da melhor forma que o próprio companheiro de equipe gosta de receber essa bola, fica mais fácil ali para a gente poder se entrosar e achar a melhor forma possível ali para que a gente possa trazer os resultados positivos para o time. O Atlético vai pegar amanhã um estádio lotado, uma pressão muito grande, mas no sábado o Atlético pegou isso, passou por isso, e a impressão que deu um time experiente, cascudo, que não sentiu isso. É essa também a impressão que você tem desse elenco, é um elenco que já é muito experiente para lidar com esse tipo de situação como a de manhã? É importante, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar sempre contra os times aqui na Argentina, são sempre um cenário bastante difícil, a torcida realmente faz muita diferença, eles comparecem, eles incentivam, eles empurram o time, então a gente ter um time que entende o momento e saber também que a gente em alguns momentos, se não for... É igual eu estava falando, a gente tem que também saber sofrer, sabe? Então para saber sofrer a gente tem que ter esse momento cascudo, podemos dizer assim, de saber o momento de se defender bem para poder passar esse momento e depois com qualidade poder sair e poder também causar perigo ao adversário. Então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, vai ter uma pressão, eles vão vir bastante motivados, querendo também poder fazer de alguma forma um resultado dentro de casa, então toda atenção é pouca porque qualquer erro pode ser fatal num jogo como esse, então é bastante importante estar concentrado e muito concentrado dentro... Bernardo, a gente sabe que jogos contra times argentinos, uruguais, a marcação é muito física, né? Você jogou a Libertadores 2013 ainda muito menino, muito magrinho, enfim, e escapava dessa marcação muito na velocidade, no drible, queria te perguntar como que nesse tempo de carreira de lá até aqui você conseguiu aprender a lidar com esse tipo de marcação porque você jogou em Premier League, em outras ligas que também tem esse tipo de marcação, você foi muito bem em 2013 e vai enfrentar agora esse tipo de jogo novamente. É, tem que usar das formas diferentes, né? Poder pensar um pouquinho antes da bola chegar, poder enxergar o companheiro livre um pouquinho antes da bola chegar, ou poder mesmo até dominar a bola já tentando evitar o contato do adversário, então ter essa agilidade, essa velocidade também até mesmo na arrancada, ou pensar um pouquinho antes, até milésimos de segundo antes, faz uma diferença muito grande. Então, tentando dessa forma para que a gente possa evitar esse contato, né? Mas também tem algumas situações dentro do jogo que a gente não tem como evitar, não tem como fugir, então a gente tem que ser firme ali para tentar, às vezes, por mais que você saiba ali que não vai ganhar, que não vai conseguir pegar a bola, é tentar atrapalhar o adversário da melhor forma possível para que ele não possa ficar confortável dentro ali do campo. Então, acho que essa é a melhor forma de poder lidar com esse estilo de jogo. E aí